E o lançamento da Patrícia, passe para a Júlia, se complicou ali na frente da Keke, bateu para o gol, vai entrando, gol! Já autorizada a cobrança, Andressinha, coloca na área, o toque de cabeça! Gol! Keke, encostou também a Patrícia, ela prefere o passe atrás com a Buga, Bárbara, de novo para a Buga, chega o chute da Nath Pitbull, na trave, sobrou para a Bárbara, pegou a goleira, voltou, já tinha parado! Bia Zanerato, já não valia mais nada! Bia Zanerato, faz o domínio, buga na marcação, Bia Zanerato, prende, passa no meio de duas, ainda Bia, tabela com a Carol Rodrigues, abertura para a Bianca Brasil, colocou na área, Bia Zanerato! Gol! Aí Augustina, coloca a bola para frente, domínio da Bia Zanerato, ali pelo ciclo central, faz o giro, já abre na esquerda, trabalha com a Duda, devolveu para a Bia Zanerato, está dentro da área, cruzamento para a área, o toque! Gol! Sendo no abadião, Thaís, conduz a bola, tenta o lançamento para a Dai Silva, tem espaço para avançar, recebeu, Dai Silva, vai para a linha de fundo, cruzamento para trás, gol! De novo, o lançamento, a bola ia passando por todo mundo, voltou para o Andressinha, tem a chance do chute, para fora, tiro de meta para o Crespon, Sebe na esquerda, tem a chance de colocar a bola na área, olha o cruzamento, a bola vai passando! Pegou meio de susto ali na Carol Rodrigues, faz a defesa a Kézia, com o Zanerato, vem pela esquerda, mais uma vez, tentativa do cruzamento, a bola bate na marcação, voltou para a Bia, bateu duas vezes e o pênalti! Pênalti marcado para o Palmeiras, pesada a cobrança, bate o Bia, Zanerato para a batida! Gol! No ataque, quanto na defesa. E vem de novo o Palmeiras, olha o chute de longe! Bola para fora, tiro de meta para o Crespon. Na verdade, ela nem ia cobrar, só queria passar o cartão mesmo, Agostino tentou, não conseguiu, a Chu conseguiu, e está suspensa no próximo jogo. Bianca Brasil, coloca a bola na área, olha o toque! Gol! 6 a 1, mais do que decretado agora, né Antônio, o rebaixamento da equipe do Crespon, que subiu no ano passado. E olha o Palmeiras, Bia, Zanerato, invadiu a área, pode marcar o sétimo! Gol! Inscreva-se na FAM com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem para a FAM, aqui o foco é você! Vem para a família Palmeiras, seja avante! Planos a partir de R$ 9,99! Ingressa com desconto! E antes de todo mundo, seja avante! Vem para a avante! Todos somos avante!